O acidente ocorreu ainda no sábado, quando três jovens se deslocavam do município de Barra do Corda em direção a Presidente Dutra. Na BR-226, o carro perdeu o controle e caiu em um barranco. O acidente ocorreu na altura do quilômetro 9, a mais ou menos 2 quilômetros aqui de Presidente Dutra. Dentro do carro, havia três jogadores de futebol aqui da região. William Santos, Maurício Silva e Aleph Arthur. O veículo modelo Golf era conduzido por Aleph, que ficou em estado mais grave e teve que ser encaminhado até o socorrão de Presidente Dutra. William e Maurício passam bem. Aqui no local, dá para observar essa placa que ficou aqui do lado. Não se sabe se ela foi quebrada durante o acidente, mas ela indica que esse local é sim perigoso devido à presença de animais. Em estado mais grave, o jogador Aleph Arthur, que foi sedado e passou por uma cirurgia ainda no domingo. Ele passará por pelo menos mais duas cirurgias. Hoje, o seu estado de saúde é considerado estável. O jogador reage bem. E nas próximas horas, a equipe médica estará diminuindo a sedação. A nossa equipe conversou com a prima de Aleph, que deu maiores detalhes sobre o acidente e sobre o estado de saúde do jogador. O estado clínico do Aleph é estável. No domingo, ele fez a primeira cirurgia. Graças a Deus, ocorreu tudo bem. E são umas três cirurgias que ele vai fazer. Ele vai ter que se recuperar dessa primeira, porque ele está com a edemazinha na face. Porém, nada tão grave. Ele já está no leito da UTI, porque na UTI o tratamento é individualizado. E é melhor, não é para o paciente. Graças a Deus, ele está tudo sob controle. Ele responde as nossas perguntas. Está tudo ok. O cérebro não foi afetado e nem outra parte dos órgãos. A família pede orações e que as pessoas não divulguem informações não oficiais. Uma amiga minha disse que tem... falaram para ela que foi afetado o tórax, enfim, outras partes. E isso, na verdade, viu? Ele está bem. Ele estava o tempo todo consciente. E agora é aguardar ele se recuperar dessa primeira cirurgia para poder fazer as outras. O problema dele só foi a face. Mas está tudo sob controle. E com fé em Deus ele vai sair dessa, porque ele é um atleta, a saúde dele está em dia. E em nome do Senhor Jesus, tudo vai dar certo. Eu queria aproveitar para pedir oração. Olha, foi um menino muito querido. E pedir oração, né? Para que ele se recupere o mais rápido possível. Os outros dois jogadores foram liberados ainda no sábado.